Brasil afora Você vai conhecer agora Paranaguá, a primeira cidade do Paraná. Paranaguá está a 91 quilômetros da capital Curitiba. Paraná significa na língua tupi-guarani, grande mar redondo. Sua população gira em torno dos 127 mil habitantes. Paranaguá possui grande capacidade turística e infraestrutura, sendo o berço da civilização do estado do Paraná. O turista que vier a Paranaguá vai se defrontar com os casarões históricos, nas margens do rio Itiberê, com a ilha do Cotinga, a Catedral, além do porto Dom Pedro II, um dos mais importantes da costa brasileira. Em Paranaguá está a maior baía do estado do Paraná. É considerada a terceira maior importância do país, além de ser cercada pela Serra do Mar e pela Mata Atlântica. Paranaguá, Paraná, Brasil. Brasil afora.